Hey guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha, tô começando mais um vídeo pra vocês Gustavo, o que faremos no vídeo de hoje? Galera, é o seguinte, ó, eu sei que eu estou de volta aqui, inclusive vou colocar esse negócio aqui no meu nariz O que vocês devem estar falando, Gustavo, você é um palhaço Você tem que tomar vergonha na sua cara, porque você some, aí você aparece, aí você some de novo, você aparece de novo Mas enfim, agora voltamos, está tudo direitinho, tudo certo Hoje nós faremos um vídeo chamado, e vocês me pediram bastante no caso, que se chama Respondendo Haters Hoje nós vamos responder os haters Aquelas pessoas que xingam a gente, falam coisas sem nexo e não tem uma coisa embasada, assim, sabe, pra poder falar de você Na verdade, às vezes eles podem até ter, mas no meu caso não, porque eu, cara, eu não faço uma fringue Enfim, a gente vai ler alguns tweets aqui, acho que tem uns 10 ou 11, vou compartilhar com vocês, vai, vamos começar Ó, o primeiro tweet é da Analu Gente, eu até gosto do Gustavo Rocha, mas ele é meio idiota às vezes, me estresse, me dá vontade de vomitar E me dá vontade de vomitar na cara dele, mas é só às vezes Aí depois ela mesma se respondeu, na verdade, na maior parte do tempo Olha, Analu, tipo, eu gostei da parte que você disse, eu até gosto do Gustavo Rocha, mas ele é meio idiota É que assim, mano, eu não tenho um limite, assim, tipo, eu falo muita merda e eu sou bem idiota Então às vezes acontece, entendeu? Se você assistir meu canal, você vai ver que, tipo, você vai querer vomitar na minha cara um bilhão de vezes Mas eu achei meio pisado, né? Tipo, me dá vontade de vomitar na cara dele Próximo A Tayla mandou O que vocês acham de tão legal nesse Gustavo Rocha? Eu acho ele um idiota, me desculpem Gente, eu queria saber se vocês estão falando que eu sou idiota no sentido de É, tipo, retardadices ou idiota por eu ser um idiota Porque, tipo, eu não acho que eu sou uma pessoa idiota porque eu não tenho atitudes de quem é idiota, entendeu? Então, eu não sei, não sei O que vocês acham de tão legal nesse Gustavo Rocha? Agora, por favor, comentem nos comentários o que vocês acham de legal em mim, que nem eu sei Próximo Não sei quem é, mandou Quem é o idiota que tá dando RD no Gustavo Rocha? Por favor, se retire desse site ou me dá bloco, pois não sou obrigada Olha, eu acho que se essa pessoa me bloquear no Twitter, mesmo que alguém retuite um tweet meu, não vai aparecer no feed dela Então, se ela está tão incomodada com os meus posts aparecendo, me bloqueie Beijo A Juliana mandou O Gustavo Rocha só não é mais idiota por falta de espaço A gente não sou idiota Ah, mas o espaço tem bastante aqui, não é? O que ela quer dizer com falta de espaço? Acho que ela quer dizer de reconhecimento, né? É Eu não sei, eu acho que quanto mais espaço você tem, eu acho que menos idiota você tem que ficar, né? É o mínimo, assim Será que as pessoas estão achando que eu fico cada vez mais idiota? Bruno Quando eu me sinto... Sempre tem que ter um idiota, não é? Quando eu me sinto idiota, eu lembro que existe gente que cria fã clube pro Gustavo Rocha Daí eu me dou conta que sou o normal Olha, Bruno, você tem uma conta fake no seu Twitter Então, a pessoa mostrar o carinho que ela tem por uma pessoa não é nenhum problema O problema é você criar um fake pra ficar falando besteira por aí nas redes sociais, não é mesmo? Larissa disse Alguém avisa pra esse Gustavo Rocha que ele é o guri mais idiota e sem noção que existe? Obrigada Esses tweets são dois de 2015 Eu acho que eu posso ser melhorado Já estamos em 2018 2015 talvez eu fosse bem idiota mesmo Eu concordo com você, Larissa Você... Eu concordo Concordo com todos os tweets que falaram que eu sou idiota Ó Meu Deus Esse Gustavo Rocha é o macho mais imbecil da internet Gente, mas ó Esses tweets são de 2015 É que a produção procura, mas não tem umas Não tem mais tanto xingamento hoje em dia, não é? Então, hoje em dia, eu acho que eu decidi ser um pouco menos idiota Eu poderia ter morrido sem saber quem é Gustavo Rocha Mas não morri Bola pra frente, tem outros imbecil pra eu morrer sem conhecer Henrique, a gente se conheceu, cara Um imbecil conhecendo o outro Ó, 2016 A Maia comentou Denuncie esse Gustavo Rocha Nem sei quem é ele Só quero atenção Mas como que ela fala que nem sabe quem sou eu Se ela, tipo, tá falando uma coisa que ela tem que me conhecer pra saber, não é? Denuncie esse Gustavo Rocha Nem sei quem é ele Só quero atenção Ah, rapaz Vai ser nojento lá na Baixa da Égua Eu adoro esse Não poderia essa Baixa da Égua é o que? Calma, eu vou pesquisar aqui Significado de Baixa da Égua Antigamente era onde passava a estrada de acesso A forma pejorativa, mandar alguém ir à Baixa da Égua Significa mandar alguém comer capim O que é mandar alguém comer capim? É aquele... Vamos, tem mais? Tem mais, claro que vai ter mais Tipo, quando teve essa votação do Justin Que era o... O Biggest Fans Eu sempre divulguei muito, tipo Porque eu tinha bastante RT, né? Quando eu fazia parte da votação É... então, tipo Quem era fã do Justin gostava Porque eu ajudava muito nos votos Não via nenhum problema Aí as pessoas, ó Eu não consigo gostar do Gustavo Rocha Ele é nojento Só fala do Justin Olha, eu estava no meu Twitter Eu tenho o direito de postar o que eu quero, né? Se eu tô lá, eu posso postar o que eu quero Ei, eu sou fã do Justin Então, qual seria o problema de eu estar falando do Justin E ajudando ele na votação? A Brubs mandou Esse Gustavo Rocha é muito nojento Aí uma menina perguntou Socorro, tô perdida O que ele fez? Aí a menina respondeu Eu não gosto dele Ela não tem nenhuma razão pra me achar nojento Ela só decidiu não gostar Ela falando Eu não gosto desse Gustavo Rocha Ele é um nojento Mas por que ele é nojento? Porque eu não gosto dele Sei lá, tipo Quando tu pensa que alguém é nojento A pessoa deve ter feito alguma coisa Que você acha repugnante, né? Mas como ela não conseguiu falar nada Só pelo fato Simples fato Ela não gostar de mim Tudo bem Vou engolir Era isso Acabou Bom Vou colocar meu nariz de palhaço De novo aqui pra vocês Pra falar assim Eu sei, ó Fiquei feliz porque Foi difícil Achar a galera falando mal agora Nesse ano Nos anos passados Assim, tem bastante? Nós temos bastante Pode ser que a gente encontre mais? Pode ser Claro que a gente vai sempre encontrar mais A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo Mas olha Eu sei que eu sou uma pessoa Que eu não faço mal nem pra uma mosquinha Então vocês nunca vão me ver falando bosta por aí Nunca vão me ver fazendo merda por aí Porque eu sou Cara Aí depois vocês vão pegar Se eu fizer alguma merda Vocês vão pegar esse vídeo Aí vão colocar eu fazendo a merda assim Aí depois falando assim Porque eu não faço merda Eu não machucaria uma mosca Então, gente Se isso acontecer um dia Não usem esse vídeo Esse vídeo vai ser excluído da internet Antes Não, brincadeira, gente Enfim, eu estava no Twitter E aí, tipo, uma pessoa começou a me xingar muito Assim Aí eu segui ela E aí eu pedi pra ela que ela me seguisse Pra gente poder conversar na DM Aí ela me seguiu E eu falei assim Por que você tá me xingando? Porque eu não gosto de você Mas por que você não gosta de mim? Aí ela começou a falar coisas que, tipo Não tinham uma razão, assim, sabe? Tipo, ela só decidiu não gostar Aí ela falou assim Ah, por que você se acha? Você fica tirando foto sem camiseta E blá 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 Você só faz sucesso por causa do seu corpo Olha, eu não sou a pessoa mais bonita desse mundo Aliás, eu tô bem longe disso Eu não tenho o corpo mais bonito desse mundo Eu acho que falar que uma pessoa faz sucesso Só porque ela tem um corpo bonito Pode ser que até aconteça Mas, tipo, é meio relativo isso Porque, por exemplo, eu gravo um vídeo aqui Se a galera assiste É porque ela gosta de assistir E não porque, tipo Eu não tô sem camiseta aqui Nesse exato momento, entendeu? Ela me falou umas coisas, assim Que, tipo, ela só decidiu não gostar Talvez por influência de alguém Ou porque ela falou Hum, não gosto dele Aí eu tava tentando basicamente entender O porquê disso Resumidamente, ela não conseguiu me explicar Ela, tipo, me xingou na DM de novo Aí eu falei assim Olha, tipo Eu prefiro que você apoie alguém Sei lá, você gosta? Você é fã dessa Helena Gomes? Vai apoiar ela no Twitter Ao invés de ficar xingando outras pessoas Quanto mais a gente espalha ódio Mas vai voltar pra gente Eu sou muito assim Tipo, se você faz isso pro universo O universo vai mandar contra você Enfim Eu acho muito divertido ler essas coisas aqui Mas Eu sempre fico muito feliz Com todas as mensagens de carinho Que eu recebo de vocês É sempre muito gratificante Tem horas, tipo, que eu até choro, assim Principalmente no dia do meu aniversário Eu começo a ler as mensagens de vocês Eu começo a chorar É normal já De todos os anos Já é uma rotina Enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor Se inscreva no canal, gente Me dá um like nesse vídeo Que isso é muito importante pra mim Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo Por favor Se você quiser falar assim Umas qualidades minhas Pode falar Que eu não vou ficar triste não Vou ficar feliz Enfim Um beijo Até a próxima E tchau E tchau E tchau